Eu vou ficar por aqui, porque começou uma época boa do ano, que é a época do pinhão. Ele já está nos mercados, nas fruteiras e nas panelas também. Mas você conhece os benefícios do pinhão? Nós vamos saber agora. Estamos conectados com a nutricionista, a Lariane Chetbol, que vai explicar pra gente. Lari, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dica. É um prazer muito grande estar aqui contigo na NDTV. Estou muito feliz pra falar do nosso pinhão, que está numa época boa, agora de friozinho. Então eu vou falar um pouquinho dos benefícios dele, como ele deve ser consumido e algumas preparações. Ótimo. Pra falar um pouquinho do pinhão. Ele começou agora, na nossa época de abril. E ele vai se estender até junho, meados de julho. E é importante salientar que ele deve ser consumido assado ou cozido, por cerca de 30, 40 minutos. Pode ser colocado, feito também em preparações no entreveiro, em farofinhas. E ele é tão gostoso, né? Ele é tão palatável e ele também é muito bom pra saúde. Ele traz muitos benefícios de saciedade, né? E também intestinal. Porque ele é um alimento que possui muitas fibras. E isso traz muitos benefícios pra saúde. Apesar de também ter gorduras monoinsaturadas. Que são gorduras boas. Que auxiliam na regulação do colesterol ruim, né? Que a gente chama o LDL. E ele também tem vitamina E. Que é uma vitamina com potencial antioxidante. Que vai atenuar radicais livres que são danosos ao nosso organismo. Então, apesar dele ser um alimento muito bom. Que todo mundo gosta. A família se reúne em volta do fogão pra comer. Ele também traz muitos benefícios à saúde. Eu particularmente amo. Com certeza. Eu já dei uma introdução. O lar é isso aí. O pinhão, ele traz isso. É o aconchego. É o sabor. É a nossa tradição. E eu adorei saber que ele é muito benéfico à saúde. Por exemplo, uma coisa que eu sempre achei. Que agora você falou. E eu fiquei meio assim. É gordura boa, né? Porque eu sempre achei que o pinhão fosse muito calórico. Ele é calórico? Engorda muito? Então, eu imaginei que essa pergunta viria. Então, Dica, em relação a calorias, tem que dar uma moderadinha. Apesar de ser muito gostoso, né? Cerca de 100 gramas de pinhão. A gente vai ter ali cerca de 650 calorias. Oxe! É bastante! É bastante! Ai, eu comi uma panelada ontem. Tô lascada pra ter que correr hoje. É, tem que ir pra academia. Tem que ir pra academia. Mas assim, ó. Eu gosto de comer ele cozido, né? E um pouquinho sal ali, tempero. Bem simplesinho mesmo. É a forma que a gente come lá em casa. Dependendo da maneira como você faz, pode perder a propriedade, Lari? Não, não. Não pode perder a propriedade. Muito pelo contrário, né? Ele deve ser feito cozido ou assado. Por quê? Porque ele possui uma toxina. Então, ele não deve ser feito, ser consumido cru. Mas ele não perde a propriedade dele, não, tá? E na hora que a gente for comprar, é interessante até você destacar isso. A hora que a gente for... A gente sabe que agora eles são quase todos fresquinhos, né, pessoal? Porque é época, né? Mas tem algum tipo de... A gente pode olhar assim, ver assim... Ó, a gente tá vendo umas imagens que um tem pontinhas verdes, outros não. Tem algum modo da gente escolher melhor o pinhãozinho? Então, essas pontinhas verdes, significa que ele também não está muito madurinho, né? Seria o ideal... Esse que tá aparecendo agora na tela, que está com a pontinha mais marronzinha, ele é bem interessante, né? Significa que ele tá no ponto ideal pro consumo, né? Que ele tá bem madurinho, ele vai se destacar fácil ali da casquinha. Então, esse seria o pontinho ideal. Sim. Qual é a sua forma preferida, Lari? A minha forma preferida é de comer ele ali em volta do fogão, com a família, ir descascando e comendo ali no meio-dia ou à noite. E de meio-dia também, uma fruta que eu gosto bastante, agora que a gente tá no inverno, é a bergamota. Ah, pois é! É, porque a hora que eu comecei aqui a nossa entrevista, garanto que muitas pessoas achavam que eu tava falando da laranja, porque é bergamota, bergamota, laranja crava, laranja pocã, tem vários nomes, mas é época. E eu lá em casa, eu tenho pé, então eu pego direto do pé, é tão gostoso, né? Mas hoje é o pinhão, outro dia a gente fala da laranja, mas é bom também, né? Mas assim, a minha melhor forma de comer pinhão é comer... Eu adoro comer na farofinha também, é muito bom farofinha de pinhão, né? É uma delícia, eu adoro também. Porém, o que eu mais gosto mesmo é ali em volta ao fogão, né? Tirar da panela, isso me traz uma memória afetiva também, né? Porque o alimento, a comida é isso, né? Te traz memórias afetivas de quando tu come com a tua avó, com a tua mãe, com toda a tua família ali em volta daquele fogão à lenha, aquele quentinho no inverno, é a forma que eu mais gosto. Sim, e pra finalizar, Lari, mais alguma recomendação? E também, tem alguma restrição? Existe algum tipo, alguma pessoa que possa não poder comer pinhão por alguma coisa? Não, não existe restrição não, tá, Gica? E recomendações que eu dou, né? Que tu perguntou se ele era calórico, gente, pode consumir, né? Mas, é cuidar, né? Não consumir um monte também, mas tu pode consumir, né? Não existe isso de, ah, o alimento é calórico, eu não vou comer, não existe isso. É só cuidar com quantidades. Exatamente. Essa seria a minha recomendação, aproveite e cuide em quantidades. É isso aí, gente, tudo equilíbrio na vida, né? A Lari trouxe a informação correta. A gente tem que comer sem culpa, com equilíbrio, comer um pouquinho mais hoje, amanhã, né? Dá aquele equilíbrio, diminui um pouquinho. E é isso aí. Lariane, tia Tibol, muito obrigada. Volte sempre a ver mais, adorei. Tchau, muito obrigada.